Oi, tudo bem com você? E aí protetores de animais, vocês cuidam bem dos seus animaizinhos em casa? Olha só, esse aqui é a Mel, cuidamos bem da Mel, a Mel é da Érica, mas a Érica também gosta de cuidar dos animaizinhos na rua, nem todos os animaizinhos tem em casa, tem um colchãozinho para dormir, uma casinha quentinha, então eles precisam de alguma coisa na rua, já que não são resgatados, o mínimo que a gente pode fazer é um abrigo para eles. Como fazer um abrigo? Esse aqui é o exemplo que a gente vai dar agora, esse aqui é um abrigo facílico de fazer, baratíssimo, é uma caixa de papelão com estrutura aqui com três tábuas, para dar a sustentação dessa caixa de papelão. Aqui, um outro pedaço de papelão, para a água que pingar aqui da chuva e não molhar lá dentro. E o plástico, que é um plástico de ferragista, esse plástico aqui, que custa R$ 4,00 um metro. Então esse plástico aqui, revestido toda a caixa, olha só, ela fica tampadinha. E a gente tem aqui também uma varandinha, olha a varandinha. E essa varandinha, quando você encosta ela aqui na parede, se possivelmente ele estiver em um lugar onde tem uma árvore, menos água ainda, né? Então, vai ficar um pouquinho mais alto nesse posicionamento, a gente coloca um estrado aqui embaixo, né? Que é uma gradezinha de madeira, para ela não ficar totalmente no chão. Vai ficar entrando ar por debaixo. A água pinga aqui e escorre para cá, né? Na parede aqui já não vai escorrer quase água. Ele entra por aqui e tem acesso à sua casinha. Lá dentro a gente coloca isso aqui, olha. Que é um colchãozinho. A gente coloca um colchãozinho. A quantidade de pano suficiente para eles ficarem confortáveis, né? E assim, essa casinha aqui, a quarta, que a Erika faz, para um cachorrinho que mora na rua aqui, que ninguém quis resgatá-lo, já tinha sarna pelada. Demos um remedinho bom para ele. Qual o nome do remedinho mesmo? Simpare. Simpare. Nossa, que remedinho ótimo, né? Curou o cachorrinho na rua lá, cheio de sarna e tratou realmente. Então, mais uma propagandinha do remédio grátis aí, né? Porque funcionou e recomendamos. É a estrutura de madeira que permite que até um gato ou o próprio cachorro suba aqui em cima, a casa não caia. Fica baratinho. Quatro reais o plástico. Quatro pedacinhos de madeira que você consegue fácil e uma caixa de papelão grátis. São quatro reais o gasto para fazer uma casinha dessa. E ele vai ter aqui conforto para não ficar nesse tempo de chuva ainda, molhando. Olha só, o plástico chega até aqui, dá uma quedinha aqui, né? Embaixo é envelado para ele ficar uma quedinha, a água bate e escorre. E ele tem proteção total. Não é isso, Mel? E assim a gente cuida dos cachorrinhos também na rua. Com quatro reais de um plástico, de ferragista, uma caixa de papelão e as tabinhas em criatividade. Não é isso? Então, cuidadores dos animais. Façam casinhas assim, baratíssimas, para os animais que não têm abrigo, não têm local para eles dormirem em alguma residência, que infelizmente estão nas ruas e não foram resgatados. O ideal é que não estivessem nas ruas. Mas já que estão, você pode também ajudar. Para eles ficarem bem abrigados, principalmente nesse período de chuva. Vai a dica aí, da Erika, né? A quarta casinha dessa que ela faz. E se sente muito bem ajudando um animalzinho de rua. Qualquer dúvida, pode perguntar aí nos comentários. Vamos cuidar dos nossos animais, mesmo que eles não tenham sido resgatados, estejam nas ruas, né? Se possível, resgate-os. Se não, alimente-os, cuide deles com água, com comida, com abrigo também. Obrigado. 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 Obrigado.